Ela gosta de vinho, mas hoje eu comprei cachaça Tava tudo normal, vou dar uma diferenciada Até pedi pra chamar uma amiga dela Pra gente fazer coisa tipo de novela Às onze, claro, se não estiver doido Dessa é a hora que separa os homens dos meninos Eu sou fogo, ela é faísca, eu sou vento, ela é furacão Quando a gente junta, os vizinhos não aguentam, não Não aguentam não É que eu sou louco, ela é a dona do hospício Fica mais um pouco, me joguei do precipício Vou morrer de amor Eu vou morrer de amor É que eu sou louco, ela é a dona do hospício Fica mais um pouco, me joguei do precipício Vou morrer de amor Eu vou morrer de amor Ela também pulou Ela gosta de vinho, mas hoje eu comprei cachaça Tava tudo normal, vou dar uma diferenciada Até pedi pra chamar uma amiga dela Pra gente fazer coisa tipo de novela Às onze, claro, se não estiver doido Dessa é a hora que separa os homens dos meninos Eu sou fogo, ela é faísca, eu sou vento, ela é furacão Quando a gente junta, os vizinhos não aguentam, não Não aguentam não É que eu sou louco, ela é a dona do hospício Fica mais um pouco, me joguei do precipício Vou morrer de amor Eu vou morrer de amor É que eu sou louco, ela é a dona do hospício Fica mais um pouco, me joguei do precipício Vou morrer de amor Eu vou morrer de amor Ela também pulou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.